Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de notícia para o canal. E o vídeo de hoje é complicado, tem polêmica, tem muitas polêmicas aí. Então já vai deixando seu like, vai deixando seu gostei, vai deixando seu joinha aí para ajudar o canal. Seu likezinho aí é muito importante e se inscreve no canal se não for inscrito. A notícia que eu vou trazer hoje para vocês vem direto lá da Nintendo Blast. Link ali embaixo para vocês lerem se vocês quiserem, tá bom? Metacritic divulga lista dos jogos de melhor pontuação do Switch em 2021, tá bom? Primeiro de tudo, o que é o Metacritic? Metacritic, galera, é um site que agrega, junta, ele pega todos os sites grandes que dão notas para jogos que fazem review. Como a Voxel, por exemplo, né? E ele vai simplesmente fazer uma média das notas. Então, sei lá, se tem um que deu 100 e o outro deu 50, a média da nota é 75. E é isso que o Metacritic vai dar, tá? Então ele considera todo mundo para dar uma notinha. Ele fez duas listas aqui, pessoal. Ele fez lista dos 10 jogos de Switch mais bem avaliados. Na verdade, os 13 jogos de Switch mais bem avaliados. E também os piores jogos, as piores avaliações aí, né? Top 10 jogos piores avaliados. Bom, vamos falar primeiro sobre os games que foram melhores avaliados no Switch. Em primeiro lugar, nós temos The House in Fata Morgana. Dreams of the Revenant Edition. 96 pontos. Esse jogo é como se fosse uma visual novel, tá? Uma graphic novelzinha para contar uma história bem bacana com investigações. Em segundo, Tetris Effect Connected, com 95 pontos. Você sabe o que é Tetris? Acho que eu não preciso explicar muito. Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury. 89 pontos. É uma nota boa, cara. 89 para o Mario 3D World Plus Bowser's Fury. Tá ótimo. Death's Door, com 89. Dusk, com 88. Fess, com 88. Overcooked. All You Can Eat, que é o pacote com tudo, 88. Tira uma nota muito boa. Monster Hunter Rise, 88 também. E Metroid Dread, com 88 também, cara. Três jogões aí, né? Muito bons, muito bacanas. Além disso, temos o Quake Remastered, com 87. Unpacking, que eu já trouxe para o canal também, com 87. The Great Ace Attorney Chronicles, que é um jogo aí do Ace Attorney Phoenix Wright, né? Que é o jogo de advogado da Nintendo, 87. E There Is No Game, Wrong Dimension. Tá? Então, essas são as notas com 87 também. Mas você não clicou para ver os melhores jogos do Nintendo Switch. Você não clicou para ver os jogos mais bonitinhos, jogos mais bacanas, jogos mais frufru, assim, sabe? Você veio, você, você é um agente do caos. Você veio pela zoeira. Você veio pelo fogo no circo. Veio o circo pegar fogo. Você veio pelo fogo no parquinho. Você veio para ver os piores jogos de todos. Os piores jogos de todos. E é isso que eu vou falar para você agora, tá? Então, nós vamos falar dos 10 piores jogos de 2021, segundo o Metacritic, que tem jogos de tudo quanto é plataforma. Aí nós vamos falar aqui do que está aparecendo, inclusive tem dois jogos de Switch aí, meu amigo, que dor. Dor, sabe? Muita dor, muita dor. Bom, vamos lá. Então, vamos começar pelo jogo que teve a nota melhor nessa lista, sabe? Entre os piores, ele é o menos pior. Ele é o mais tranquilinho. Necromunda Hired Gun, do PlayStation 4. 49. Cara, para você tirar 49 numa lista de jogos, numa lista, sabe, de notas, é muito triste. Porque vai ter gente que gostou do jogo. Então, vai ter gente que vai botar uma nota alta, cara. Então, por isso, você tem que entender que essa nota é horrorosa. Demon's King, é a Pedra do Demônio. 48 no PC. Temos também Arcan Horror, Mother's Embrace. 48 de nota no PC. Complicado, né? Complicado. Temos I Saw Black Clouds. Eu vi nuvens escuras. 48 de nota do PlayStation 4. Agora, meus amigos, nós temos um jogo que eu tive a oportunidade de ver essa bagaça, tá? Eu tive a oportunidade de ver como esse jogo está rodando. E o barato é muito, muito, muito triste. Estamos falando, pessoal, de GTA The Trilogy. The Definitive Edition. 47 para o Nintendo Switch. Véi, o jogo está muito bugado, cara. O jogo está com um travamento e um FPS ridículo. Não, sério, é uma parada que não dá para entender. Não dá para entender, cara. É um negócio muito feio, muito horroroso, muito terrível. Essa trilogia do GTA podia rodar muito melhor no Nintendo Switch. Tipo, muito melhor. Mas, infelizmente, a Rockstar foi extremamente preguiçosa e entregou um produto incompleto. Então, bem triste mesmo, né? Próximo jogo, Off Bird and Cage, para PC. Temos também, em quarto lugar, Taxi Chaos, com 42 pontos, para PlayStation 4. E agora, o top 3 piores jogos do ano. Em terceiro lugar, de pior jogo do ano, nós temos Werewolf, The Apocalypse, Earth Blood, 42 pontos, para PlayStation 4. Lindo, olha essa imagem. Incrível, maravilhoso. Em segundo lugar, cara. Ai, que divertido, que divertido, né, cara? Que divertido. Em segundo lugar, nós temos o Balan Wonder World, para Nintendo Switch, com 36 de nota. Vocês têm uma noção que um fucking jogo da Square, um jogo tão importante assim, com pessoas tão renomadas por trás, conseguiu tirar isso? Cara, 36? 36? Vocês entendem que o GTA que tá bugadaço, não tá assim? Velho, eu tenho medo da versão do Nintendo Switch. Eu tenho muito medo. Porque, basicamente, foi a que a pior teve nota, cara. Então, esse Balan Wonder World aí, mano... Só tristeza, claro, só tristeza. Eu esperava um jogo, tipo um Dreams, sabe? Me lembrava muito Dreams, da temática dele, ou até... Sei lá, tem um próprio Sonic meio loucão, mas não. Não, é um jogo ruim mesmo. Jogo ruim! Mas agora, o prêmio de pior jogo... Cara, isso é muito engraçado, sério. Eu tenho que me segurar aqui, peraí. O prêmio de pior jogo de 2021, segundo o Metacritic, segundo as avaliações, as piores notas que o pessoal pode dar... Temos E-Football 2022. Com 25 pontos. Pra PC. E eu não sei se vocês estão entendendo o que é isso. Vocês não sabem o que é o E-Football, né? Acho que vocês não ligaram os nomes às empresas. Amigos, o E-Football é o antigo Pro Evolution Soccer. Antes ainda conhecido como Winning Eleven. Sim, os caras não só conseguiram estragar a marca, estragar a franquia, eles ainda conseguiram fazer o pior jogo de 2021. E estamos falando da Konami, uma empresa que tem muito dinheiro pra fazer muita coisa diferente, cara. Tem dinheiro pra trazer muito mais qualidade do que isso aí que vocês estão vendo, cara. Assim, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Não, sério. Konami, vamos fazer o seguinte? Vamos pedir desculpa pro Kojima? Vamos. Vamos lá pedir desculpa pro Kojima, trazer ele junto, começar a investir mais nos jogos como vocês investiam antes, trazer um Castelvânia, um contra, algo assim? Vamos? Porque assim não dá, cara. Então, o pior jogo de 2021, segundo o Metacritic, é o E-Football 2022. E é um jogo gratuito. Gratuito entre aspas, mas é gratuito, tá? E é muito triste. É muito triste. Então, assim, cara, essa lista nos mostra, cara, como dá pra se afundar, tá ligado? Como dá pra fazer jogo ruim. E eu não estou nem dizendo que todos os jogos lançados estão aí, tá, galera? Tem muito jogo que é deep, que é menor, que é mais escondido, que não está na lista. Estou falando dos grandes jogos que receberam reviews. E mando pra você estar aí nos piores, é muito complicado, cara. É muito triste. Ó, 25 de nota pra E-Football 2022. Cara, eu tenho amigos que são fãs de Pro Evolution Soccer. Tipo, muito, muito, muito fãs. E eles não conseguem defender esse jogo, tá ligado? Eles não conseguem jogar esse jogo. Então, realmente, muito complicado, muito, muito complicado, cara. Essa aí foi a listinha no Metacritic, os melhores jogos do Switch, com os piores jogos de 2021. E... o que eu posso dizer, cara? Sem grandes surpresas, né, cara? Sem grandes surpresas, assim, eu não esperava o E-Football ali em cima. Mas fora isso, os outros eu até já podia ver que eles estariam chegando nesse nível, cara. Bem complicadinho, tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado desse vídeo, gostado aí desse tipo aí, né, de conversa que nós colocamos. Eu sou o Guilherme Ossi e vou ficando por aqui. Até mais e... Fui! Obrigado.